Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente há de descansar Debaixo de suas asas estará seguro em todo o tempo Ele sonda o teu coração e sabe bem o que se passa Eu vou profetizar e vai ter alguém que vai receber isso aqui Você não vai ter medo da noite Nem da seta que voa de dia O Deus de Israel te livra O Deus de Israel te livra Mil cairão ao teu lado Dez mil cairão à pra direita Mas Deus preserva a tua vida Salva a frase O Deus de Israel te livra